Sejam bem-vindos ao canal Luisa Inovatis, divulgador autorizado da Magazine Luisa. Melhores ofertas sempre! Curta o vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Micro-ondas 20 litros da Electrolux. Possui 9 receitas pré-programadas, arroz, carne moída, omelete, pudim, bolo de caneca, brigadeiro, macarrão instantâneo, pipoca e hambúrguer e as teclas menu descongelar, menu kids, menu dia a dia, menu sobremesa, tecla aquecer refeição, tecla início mais 30 segundos, tecla relógio e tecla mudo, é só apertar a tecla 0 por 4 segundos e o som de beep desaparece. Tem ainda 10 níveis de potência, de manter aquecido até assar bolos e preparar carnes, trava de segurança que permite travar o uso do aparelho quando você quiser, ideal para evitar que crianças ou pessoas não autorizadas a usar o produto possam acioná-lo, além de painel e classificação energética a por R$ 539,00 ou em 4 vezes de R$ 134,75 sem juros. Agradecemos sua visita ao nosso produto e te desejamos uma boa compra. Produto Pronta Entrega Envio Imediato Link do produto na descrição Deixe seu comentário caso tenha dúvidas. Descrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau. 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 Tchau.